São 22 horas e 16 minutos desta quinta-feira, o lado de Campinas está convivendo a gente, né? É o Marcos, né? Um abraço a vocês aí pessoal de Campinas, também a você que está chegando agora na sintonia 104,9. Sejam todos bem-vindos. Até a meia-noite, tem aí o nosso Paixão da Prata, muito romantismo no seu rádio. Muitos novos, suites a partir de R$ 26,00, quartos com hidromassagem, ar-condicionado, frigobar e cadeira erótica. Poupa e noite, café da manhã de cortesia e preços especiais para viajantes. Motel Os Novos, Rodovia São João, Águas da Prata, SP 342, quilômetro 271, Teleção 19, 3623, 6495. 10h16, boa noite. Feminina, feminina, é minha mulher que você deixa 24 horas.